A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com a vasilha ou colocá-la debaixo da cama, ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais e aquele que não tem será tirado até aquilo que pensa ter. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos, com a graça de Deus, começando uma nova semana. Seremos sinais de alguma coisa para os outros, sinais de abatimento, sinais de raiva, de ódio, de pouca sensibilidade, ou então podemos ser essas luzes que iluminam o caminho dos outros. Poderemos ser luzes através do exemplo, através da nossa sensibilidade, da misericórdia, do perdão que entra na vida de cada um de nós. E aí, nós vamos fazer com que o bem seja conhecido e seja manifesto. Que o Senhor abra o nosso coração no início desta semana. Que nos disponhamos a viver esta palavra, porque a igreja tem por natureza ser missionária. E a luz é feita para iluminar. Se é igreja, igreja que é você, igreja que sou eu, se a igreja não for missionária, não é igreja. A pessoa evangelizada, que acolhe a palavra de Deus, espontaneamente evangeliza. Aquele que foi evangelizado, ele também passa essas realidades para os outros. Quem acolheu a palavra, se entregue realmente a fazer crescer o reino de Deus. É o nosso programa de vida para esta semana. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.